Essa mulher a qual é a Liliane tem uma vida sofrida, a mesma vem sempre trabalhando para manter a família e também o seu esposo por conta que o mesmo diz que é doente e não pode trabalhar. Mas há tempos atrás que Liliane vem trabalhando tanto que ela já está cansada. As suas mãos eram queimadas por conta da castanha e dessa forma ela ganhava o sustento para dentro de casa. Tanto para ela, para os filhos e também para o esposo. Mas não dá para Liliane viver assim, só trabalhando enquanto seu esposo fica em casa. Ali ele diz que não pode trabalhar por conta da sua questão de saúde. Mas bem, você que está nos assistindo, Liliane será que deve continuar dessa forma? Se esforçando, trabalhando para manter a sua família e a sua casa? Sabemos que a casa nova, eles vão morar nela. Mas bem, será que Liliane vai manter aquela casa todinha, ela trabalhando? Gente, eu acredito que mesmo com algumas situações, questão de saúde do esposo, daria para ele fazer algo para ajudar a Liliane, não é mesmo? Pois é, Liliane, essa mulher humilde, gente boa, mas é sofrida. A qual não tem medido esforços para trabalhar, manter e botar o sustento dentro de casa para ela, para a família e também para o seu esposo. Bem, e você, concorda que Liliane deve continuar assim ou não?